Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 10 respostas a perguntas que sempre fazemos parte 5. Por que fazemos caretas quando provamos algo azedo ou amargo? Imagine dar um gole numa limonada sem açúcar. Com certeza você vai sentir uma terrível e curiosa sensação de formigamento perto da mandíbula e enrugar a cara é inevitável. Essa sensação em geral se apresenta quando comemos algo muito azedo, muito apimentado ou muito amargo. Ela se manifesta no final da mandíbula, logo abaixo da orelha. Isso acontece ali justamente porque é onde sentimos a produção de saliva feita pelas glândulas salivares. Quando comemos algum desses alimentos, nosso corpo já se prepara para a digestão no momento em que colocamos na boca. Devido ao sabor curioso e diferente do habitual, as glândulas salivares aumentam consideravelmente a quantia de saliva dentro da boca. Isso acontece de forma tão súbita e tão intensa que acaba causando formigamento, o arrepio e as contrações involuntárias do rosto e do corpo. Daí a cara feia. Caso você não saiba, 99,5% da saliva é formada por água. Já os 0,5% restantes são formados por substâncias que nos auxiliam na mastigação. Assim, ajudando a sentir o gosto, engolir e proteger os dentes da ação de micro-organismos. Todos os dias chegamos a produzir em média 1,5 litros de saliva. Qual é o ser vivo mais letal do mundo? Alguma vez você já se perguntou qual é o ser vivo mais letal do mundo? Seriam os ferozes carnívoros terrestres? Ou as mais venenosas plantas? Apesar de possuir uma aparência inofensiva e até mesmo atraente, o título de ser vivo mais letal da Terra é de ninguém menos do que as chamadas cubomedusas, também chamadas de vespas do mar. No período de inverno nas praias da Austrália, principalmente na região de Queensland, nenhum banhista se aproxima das águas do mar. E não é por causa das baixas temperaturas da água, mas sim porque as cubomedusas migram para perto das costas para se reproduzirem, aumentando muito o risco de um acidente mortal. Apesar de seu pequeno tamanho, de 10 a 20 centímetros de comprimento, esse belo animal é também o mais mortal do mundo. Elas possuem tentáculos que alcançam mais de um metro, compostos por centenas de milhares de nidoblastos. Ou seja, estruturas em formas de arpão que injetam veneno poderosíssimo, altamente tóxico. Essa toxina afeta principalmente e muito severamente o sistema nervoso, especialmente o coração e os nervos. E qual é a planta mais perigosa do mundo? Bom, existem várias plantas perigosíssimas no mundo, cheias de toxinas e compostos que, dependendo de como entra no corpo, são absolutamente letais. Mas uma em particular chama muita atenção pela intensidade de seus efeitos. A guimpe-guimpe, também conhecida como planta de suicídio, é um grande arbusto nativo das florestas tropicais da Austrália e Indonésia. Ela é tão perigosa porque a folhagem, bem como a sua raiz, é coberta por pequenos pelos que são como espinhos. Eles se fixam na pele e imediatamente soltam uma espécie de veneno que cai diretamente na corrente sanguínea, atingindo todos os órgãos. Um peptídeo chamado moroidina é o responsável pela dor escurciante. Não é preciso tocar na planta para sentir seus efeitos nocivos. Basta estar respirando o mesmo ar e você terá crises intermináveis de espirros e um tipo de alergia muito grave, que sem a intervenção médica imediata, pode te levar à loucura ou até mesmo a óbito. Por que se acredita que o trevo de quatro folhas traz sorte? Muito provavelmente, a sorte atribuída à posse desse amuleto origina-se da sorte de encontrá-lo na natureza. Afinal, quantas vezes você já viu um trevo de quatro folhas no seu habitat natural? Você já deve ter encontrado trevos de três folhas em jardins, parques e florestas. Mas e o de quatro? Já encontrou alguma vez? Deixe nos comentários. Bem, o trevo de quatro folhas é bem raro e quem o encontra pode se considerar um verdadeiro sortudo, já que o mais comum é avistarmos o trevo normal. A ocorrência de quatro folhas é rara e decorre de uma mutação genética. Existe bullying entre animais? Infelizmente sim, mas não da mesma forma que fazem as pessoas. No mundo animal, existe uma coisa chamada hierarquia, onde os animais mais fortes e capazes reinam sobre os fracos e submissos. Por exemplo, muitas aves como as galinhas e pombos, bicam seus companheiros pequenos e fracos para obter mais comida. Em consequência, eles se alimentam mais, ficam maiores e mais intimidantes. Como este, existem centenas de exemplos no reino animal, mas não podemos chamar isso exatamente de bullying. Uma vez que os animais o fazem por instinto de sobrevivência e não pelo simples desejo de arruinar a vida de outro animal. É simplesmente instintivo. Por que quando acordamos a nossa voz fica rouca? Você já percebeu que a sua voz fica diferente logo que você acorda? Ela fica mais grave. E isso é completamente normal. Pode ser causada por várias razões. O mais comum é pela garganta seca. Se você dorme com a boca aberta, suas cordas vocais ficam inflamadas e secas mais rápido que o normal. O que faz com que o seu corpo produza mais muco na tentativa de protegê-las? Precisamente, o ressecamento das cordas vocais e a mucosidade produzida são os culpados para que sua voz fique rouca logo que você acorda. Mas não se preocupe, sua voz voltará ao normal em questão de minutos. Mas se você quiser acelerar esse processo, beba um pouco de água morna e você verá que a sua voz voltará rapidamente ao normal. Por que os mergulhadores costumam pular no mar de costas? Provavelmente você já viu mergulhadores se jogar de costas na água quando estão num barco. Mas você já se perguntou por que eles não se jogam de frente? Bem, existem várias razões para isso e a maioria delas está relacionada com a segurança. Se eles se jogassem de frente, o cilindro de ar comprimido poderia atingir sua cabeça. Já se ele se jogar de cabeça, o primeiro impacto com a água seria no rosto, fazendo com que a máscara de mergulho se soltasse. No entanto, deve-se notar que dependendo do tipo do barco, os mergulhadores podem se jogar em pé na água. Por que se diz que as cegonhas trazem os bebês? Segundo o portal Children's Guide, essa lenda remonta a centenas de anos na Escandinávia. Nesse local, as mães diziam aos seus filhos que eles foram trazidos pela cegonha, já que esse pássaro são mães superprotetoras de seus filhotes. O fato deles se alinharem nas chaminés das casas e voltarem todos os anos para botar seus ovos fez desse pássaro o personagem perfeito para trazer bebês. Isso foi retomado pela literatura e se tornou muito popular, tarefa que o escritor infantil Hans Christian Andersen foi de grande importância. Qual foi o maior hacker do mundo? Bom, difícil dizer quem é ou foi o melhor, mas o mais famoso do mundo é Julian Assange. Este hacker é conhecido por criar a Wikileaks, uma página que revela segredos e documentos classificados do mundo inteiro. Julian começou a hackear desde os 16 anos, tentando se infiltrar no sistema da NASA e do Pentágono. As autoridades dos Estados Unidos já tentaram pará-lo várias vezes, mas até agora ninguém conseguiu. Atualmente, ele tem 47 anos e segue hackeando. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!